Item 18, processo 48.500-4460-2015-97. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia, com vistas à inexigibilidade do recolhimento das cotas mensais da CDR. Diretor Nator, doutor André Pipptoni. Aqui, senhores diretores, a abraça e movilação ordinária no processo judicial para requerir a suspensão do pagamento da parte controversa do encargo tarifário CDE pelos seus associados, bem como a alteração da forma de rateio. Então, aquele processo que já julgamos. Em 3 de julho, o juiz da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou presente o perigo e dano difícil de reparação de demora natural do processo e deferiu o pedido de eliminar. E a Procuradoria Federal da ANEL emitiu, então, um parecer de força executória nº 468, no qual apresentou a interpretação quanto à decisão judicial. E para cumprimento à decisão judicial, a SGT, por meio da nota técnica 220, de 20 de agosto, elaborou a metodologia. E em 20 de agosto de 2015, o desembargador federal, Cândido Ribeiro, indeferiu o pedido de suspensão de eliminar ou antecipação de tutela. Assim, em 25 de agosto, na 31ª Reunião Público Ordinária, esse colegiado instaurou a audiência pública 57, que transcorreu de 27 de agosto a 16 de setembro, para definir o cálculo, então, das tarifas. E as contribuições encaminhadas na audiência pública foram, então, avaliadas e consolidadas pela área técnica na nota técnica 255, de 23 de setembro. Em 21 de setembro, a Abrat interpôs o requerimento administrativo com pedido também de cautelar. E na 12ª Reunião Público Extraordinária, que foi de 24 de setembro, a diretoria, então, decidiu emitir a resolução morgatória 1967, fixando as tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão para os associados da Abrace, e também emitiu o despacho para determinar o operador nacional do sistema que procedesse ao cancelamento dos avisos de débito e corrigisse os valores lá dos clientes no que diz respeito aos conectados na transmissão, é o relatório. Procuradoria. Bom, aqui nós não temos um parecer da Procuradoria, mas a questão, eu entendo que está prejudicada, tendo em vista o que foi deliberado pela diretoria na 12ª Reunião Público Extraordinária, que fixou novas tarifas de uso com base na decisão judicial que beneficiava a Abrace. Então, já que nós temos as novas tarifas que já foram homologadas, esse pedido aqui da Abrat, ela perdeu o objeto. Então, como bem pontuou o procurador, o objeto desse requerimento administrativo se encontra prejudicado diante da decisão que tomamos no colegiado, que resultou na emissão da Resolução Homologatória nº 19.67 e do despacho nº 33.12, de 24 de setembro. Assim, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.004460.2015-1997, voto por não conhecer do requerimento administrativo interposto com pedido de medida cautelar interposto pela Abrat, objetivando a fasta aos efeitos da mora e qualquer penalidade ou sanção pelo não recolhimento das cotas mensais de CDR referente à arrecadação das associadas da Abrace e recolher a Eletrobras apenas os valores da CDF efetivamente arrecadados dos associados da Abrace por perda de objeto dos pedidos. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a direita decidiu por não conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Abrat por perda de objeto. Proclamo que o relator.